MÚSICA 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 Bom dia meu povo! Minha polva! Estou aqui na... ali outra vez. Para dar a segunda de mão aqui na... No chão. E até ela teve aqui uma festa danada, não é? Vocês sabem que ela... Teve aqui uma festa... Uma coisa como deve ser, não é? Então... Agora estive a limpar isto tudo, não é? Porque se não tiver o cuidado de limpar, não se pode ter tudo, não é? Tinha aqui os sofás e garrafas de vida e mais não sei o quê. E... E pronto, eu já... Já dei um... Um salamanake nisto tudo. Já misturei aqui o tal epóxi, não sei se vocês se lembram. Que é tinta. E o segundo componente é este, que é resina. E pronto, estou aqui a misturar a coisa. De modo a poder começar a pintar. Porque isto é rápido que eu nem vou cortar. É só mesmo com o rolo. Porque a gente fez logo o corte da outra vez que tivemos aqui, não é? E agora é só mexer isto bem. Agarrar naquele rolo ali. No pau. Está ali em cima ali do sofá. E pumba. Começar aqui. Nesta coisa. E está a andar. Hoje aqui, no meu calendário do Google e não sei o quê mais nos outros calendários, aparece este dia como o dia de Natal também. Ou seja, é sexta... Ai. É sábado, domingo e segunda. Portanto, é o 24, 25 e o 26. Aparece também como... Como o dia de Natal. Estava lá como o dia da época natalícia. Que o pessoal... Eu não apanha quase carros nenhum. Cruzei-me com dois ou três carros. Foi só. Não havia carros nenhum em lado nenhum. Quer dizer que o pessoal hoje ainda está... Ainda está... A limpeza aí das badeiras, não é? Para quem bebe. Mas aqui a gente tem o chão todo arranhado. Isto tudo a ver isto. Ó. Já foi tudo limpo. Tudo aspiradinho. Tudo bonito. Agora é... É começar a pintar. E... Para me despachar. Porque ela já apagou que me ia apagar e tal. Já não deve nada. Puxei-lhe o candeeiro mais para cima um bocado. Porque ela estava... Estava desanimada. Ah, eu queria o candeeiro mais para cima e não sei o quê. Ah, assim. Está bem. Não há problema nenhum. Então... Pus o candeeiro mais para cima. Agora a última vez que chegamos cá. Hoje é a segunda, não é? Como vocês veem, ó. Está ali um sofá daquele lado ali pendurado. Está o outro aqui no ar. Vou pegar umas cadeiras aqui. E está aqui esta... Esta coisa toda aqui. Fazer o quê? De qualquer maneira está bom, não é? E agora vou até andar uma de mão assim. A fugir neste chão. Isto é rápido de dar, não é? Daqui por uma hora já estou arrancado aqui para fora. Com tudo arrumado e papapá. E é isso que interessa também, não é? É só porque eu gosto de estar em casa com a família. É um bocado chata. Às vezes é um bocado estressante. Porque eu não gosto de estar em casa. Porquê? Não gosto de estar em casa, mas espero de... Se a gente está em casa, não tem dinheiro, não é? Estamos em casa, não é? Estamos a fazer dinheiro. E aqui, como eu já estou farto de dizer a vocês, e vocês estão fartos de saber, as despesas são muito altas. E como as despesas são muito altas, eu basta estar uma semana em casa e que eu comece a ficar doido. Entre o mês passado. E este mês tem lá quase 800 dólares só de eletricidade para pagar. Só de eletricidade, para vocês terem uma ideia. E o mês que vem, ou seja, daqui a meio a 12 dias, já começa a pagar o college dela, que são mais 1500 ou 2000 ou o quê? Essa é a primeira aportação. Fazer o quê, não é? Está bem, pronto, olha. Beijinhos para vocês. Fala, meu povo! Já estou de regresso a casa, não é? São para aí 10 horas, 10 e 10, e eu já estou aqui de regressinho a casa, não é? Já fiz o trabalhinho lá à Lia, já me despedi do pai dela, não é? Que ele vai-se embora agora para o Quénia outra vez. Estava lá a dizer a ele. Oh! Ele tem 71, que ele estava a dizer. E eu estava a dizer a ele. É pá, você enjoy life e aproveita a vida porque ela é curta. A gente dura 100 anos, não é? No máximo e tal, não é? Portanto, você enjoy a vida porque a vida é curta e tal. E então disse lá ele, Hakuna Matata, que é no worries, sem stress, vá lá, sem stress. E então o gajo começou-se a rir e abraçou-me e tal. E pronto, e já estou de volta outra vez para casa, não é? Daqui a 15 minutos ou assim, estou em casa já outra vez. Eu tenho que estar a filmar assim porque este carro não tem assim, ergonomicamente falando, não tem assim nenhum lugar que eu possa pôr o... Isto é o carro de trabalho, não é? E então ele não tem lugar nenhum, ergonomicamente falando, que eu possa pôr o telefone sem... Não é? Sem... Sem estar uma merda. Basicamente, não é? Fazer o quê? Também vocês não estão aqui para me ver, não é? No máximo estão aqui para me ouvir. Então, felizmente, já passou os Pai Natais. Estou doido para passar a passagem de ano. Porque isto é tudo épocas que não me dizem absolutamente nada. A nascer pelo facto de a gente estar em família. E pronto, mas e se a gente tem família também está todos os dias? Não é só hoje, é todos os dias a gente está em família. Que é também para não enganar muito. E então agora é esperar, não é? Esperar outra vez por dias melhores. Acho que a Vanessa estava a dizer que ia nevar. Ia nevar agora quarta ou quinta-feira. Isso dá a oportunidade de fazer mais uns dinheiritos, não é? Pouca coisa, mas é melhor que nada, não é? Estava aqui a procurar uma aguazinha, mas não há. Está bem. Não dá. Mas é o quê? Então agora vou aderir a minha casa. Se eu não estivesse a gravar, ainda perguntava à Vanessa se ela queria alguma coisa do McDonald's. Mas quando estou a gravar, não vou perguntar. Acabo de mudar de faixa. Porque aqui, esta faixa é só de saída. E as faixas aqui estão bem sinalizadas e elas dizem quanto são faixas de saída. Portanto, como é o caso dessa onde eu estava agora. Diz exit only. Assim, é um amarelo assim. O mundo está grande. Que é para a gente sair dali, senão depois aquela faixa vai desaparecer e vai só ser uma faixa de saída. Então a gente tem que ter cuidado aqui. Que é para coisa e tal, pronto. Eu esperei que o meu filho tivesse acordado hoje para me vir ajudar. O gajo não estava, não é? Não estava acordado. Para variar, não é? Está bom. E também como ele vinha a trabalhar uma hora ou duas, se calhar ia ganhar 10 ou 20 dólares. Também ele não obteceu, não é? Porque ele não ganha muito quando ele não vem, não é? E então está bom. É sempre bom a gente para fazer conta, não é? Não, vou falar a sério agora. Eu disse a ele que eu vinha cá só uma hora. E ele disse assim, não, eu vou lá só uma hora. Nem vale a pena estares a fazer conta com isso porque vai lá fazer o quê? Ainda mais fui eu só com o rolo. Nem fiz os cortes hoje, foi só pronto, não é? Tive que estar a limpar aquela merda toda. Porque ele não estava cheio de vinho espalhado no chão e cerveja e demais não sei o quê. Que eles não tiveram o cuidado de limpar, não é? Mas também não se pode ter tudo, não é? E eles também, portanto, ainda estão assim um bocadinho bêbados todos. Até ali o que não bebe estava a dizer, ah, vi só dois ou três. Exato, estava assim com má cara. Portanto, houve guerra na capoeira. Mas está bom, de vez em quando é normal. Especialmente nestes feriados, nestas coisas assim. É normal haver um bocadinho de fricção. Eu já tinha estudado sobre isso em anos anteriores. E eu não gosto muito. Sei lá. A Vanessa, quando eu tenho que cozinhar muito, começa a ficar estressada. Eu começo a ver também chegar o fim do ano e estou aqui há cinco anos, daqui nada. e não vejo nada assim especial. É o normal. É trabalho, paga contas, trabalha, paga contas, trabalha, paga contas. Se está em casa parado, preocupa-se com contas, contas, contas. Não é bem a vida que eu desenhei para mim ou que eu queria para mim. Mas é muito melhor do que a vida que a gente tem em Portugal, sem dúvida nenhuma. No entanto, pronto, se as pessoas também não se queixarem, quer dizer que estão satisfeitas com aquilo que têm, né? E eu não estou. Muito pelo contrário. O que era é andar para a frente. Com este telefone mais ou menos. Hoje está... Hoje está adonado para moer. Mas está bom, também não se pode ter tudo, né? Estava aqui a ver se ela já vai algum buraquinho para pôr o telefone, mas... Muito obrigado. Oh, está aqui em saída já. E então esta tinta cheira que nem cujo, epóxi, né? Aquilo é um bocado ativo aqui com os tal já. Tenho os pulmões cheios daquela tinta e o nariz e o cérebro e aquilo tudo. O pessoal que trabalha aí com ditas em Portugal sabe como é que é o epóxi. Se não sabe, é só lembrarem-se dos diluentes celulosos. Porque aquilo ferra um estalo na cabeça à gente que é qualquer coisa. Mas a mulher entrou lá ali e entrou lá dois minutos e já estava a dizer Ê, isto faz mal à cabeça. Eu disse, vá-se embora daqui para fora. Já apagou o que é que você está aqui a fazer, né? Começou-se a rir. A rir do quê? Pronto. Depois ligava se fosse precisar alguma coisa. Ah, depois quando for precisar alguma coisa eu ligo e está-se. Não, não, sem problemas e tal. Mas agora ali nasce. Só se ela quiser pintar as telhas, não sei o que é que ela pode. Porque não quis fazer as paredes, né? Esqueci se estou a apontar para os pés, tá? Não quis fazer as paredes e não posso fazer nada, né? Portanto, pintei, aquilo está bonito. Estão assim as paredes com um vermelho. E vocês viram no vídeo, acho eu. E o chão está aquele cinzento escuro da garagem. E se vocês verem bem, se eles puserem ali uma... Eu não sei o que é que eles vão fazer ali. Porque eles são muito influenciáveis. Então o que é que acontece? Aquilo era para ser uma man cave. Uma caverna para o Peter. Entretanto, já porque aquilo tem espaço. Aquilo é o tamanho de uma casa normal ali em baixo, né? E então o que é que acontece? Agora já querem fazer uma... Chama-se in-law house. In-law é a casa do sogro ou da sogra. Até o pai do Peter estava a dizer Ah, eu poderia que ele se fizesse aqui alguma coisa em baixo porque eu ando a roçar sempre os controleles neles e não sei o quê e eu preciso do meu espaço e não sei o quê. Para foda-se, precisas do teu espaço. Fica na tua casa, eu não quero a minha porra. Estás aqui convidado, com viagens pagas e não sei o quê e ainda por cima estás a queixar. O homem é gente boa, mas a linha deve estar... Ela agora está muito mais baixa. Estes dois meses eu vou te contar. Há linha para passarem a correr, né? Porque parece que foi ontem que o homem chegou. É impressionante aqui na América. É sempre um stress danado haver familiares cá em casa, né? Porque não são os nossos, quero dizer, não são os da casa, né? Seja pais, mães ou areva, irmãos, primos. Pá, tudo que não seja da casa, que não veja o dia-a-dia da casa, muda sempre um bocadinho o nosso dia-a-dia. Mesmo que as pessoas digam que é mentira, pronto, pensem o que quiserem. Não é o que eu estou a dizer, mas nada. Eu sei para quem é. E então eu acho que a coitada, quando ele agora se for embora, ele vai-se embora para aí amanhã ou depois da manhã, eu acho que a coitada vai engordar porque ela deve ter perdido peso e depois ela discute com o marido. O velho põe o bedelho porque é pai do outro e acha que é. Foi criado naquela lei velha, o homem tem 71, né? Foi criado naquela lei velha que o homem é que manda, a mulher está calada e se ela fala muito leva porrada nos cornes e mais nada. Porque ele não quer nem é assim um bocado bruto. E então, pronto, ela deve estar a dizer também se ir embora porque é o que eu digo, ainda agora estiveram nesta festa. O velho disse que se divertiu muito na festa, né? E tal, não sei o quê. Dizem, ah a festa foi boa, a festa foi boa, vocês não vieram e tal. Dizem, ah não, a gente esteve lá com a família, né? Sabe como é, né? E tal. E foi assim, né? Fazer o quê? Foi mais um diazinho da minha vida que eu perdi duas horitas, uma horita a trabalhar e uma horita nas viagens, 20 minutos para cada lado. E comecei meio-dia porque o filho ia ao McDonald's comer um burrito e tal e o meu cafezinho. E aí, gente doida! Aí uma gaja aí com um jeep aí a fazer assim no meio da estrada que é qualquer coisa. Depois ficam voltados patas para o ar e não sabem como é, ou porque é que foi. Ou acordei-me morto. Deus, por favor. Ah, eu vou te contar uma coisa. Eu sei que vocês não gostam. Sei que vocês não gostam quando eu filmo assim com esta carrinha que vocês vêem aqui o volante. Mas é assim o efeito hipnótico, vocês imaginam que estão a adormecer e eu vou contar até 10 e tal e vocês adormecem e tal. Aquele efeito hipnótico, não é? Ou estou a passar em frente ao Home Depot. Havia de ir lá um dia destes, mas agora vou. Estou em redução de custos. E já vamos acabar o ano. E eu quero ou queira ou não, não foi um ano mau porque eu tive trabalho mesmo até ao fim do ano. Repara, hoje é dia 26 e eu ainda estou a trabalhar. Eu tenho colegas meus que já estão parados há 2 meses, parados há 2 meses. Fazem uma coisinha aqui, uma coisinha ali muito, uma vez por mês e acabou. E a gente tem andado a trabalhar. Ó, dá ali uma chamineira e está um fumo branco, parece. Dá ali alguém a fumar gansas. Quando os gais escolhem o Papa é assim, há vemos quando sai o fumo branco, quer dizer que há vemos Papo. Já temos Papa, já escolhemos o Papa, como foi agora o Papa misto. O que é que eles chamam? O Papa Francisco, não sei o quê. Amar a fazer o quê, né? Deixam-se estar quietos. Vou chegar a passar para este lado que eu preciso andar aqui mais. Está um dia espetacular. Não está calor, não está frio, não está neve. Exit 2 é mesmo aqui que eu vou sair já. Já estou em casa em 5 minutos, para vocês verem como é rápido. O vídeo está em 11 minutos. Eu comecei a gravar, tinha saído lá há uns 5 minutos. Portanto, como hoje não, aqui hoje é considerado também uma extensão do dia de Natal. Vai lá. E o pessoal também, na vez ninguém a trabalhar, na vez ninguém em lado nenhum. E eu fui lá, porque sei ela que ia, né? E pronto, fui lá e acabei. Agora é esperar por novas propostas. Tinha aí um orçamento para dar, mas também não disseram nada. Mandei mensagem. Mandei... Deixei mensagem de voz, tudo. Pessoas contatam, depois deixam de responder ou whatever. Mas está bom também, né? Fazer o quê? Agora é a altura de preocupar com a renda, não é? Não é com trabalho. Ops! Se não houver trabalho, não há dinheiro. Se não houver dinheiro, não há renda. Também não se pode ter tudo, né? Não pode estar em casa e ter dinheiro, né? Passar aqui em frente ao cineminha ao lado de casa, né? Estou aí a 2 minutos de casa, ou 3. E estou a passar aqui em frente ao cinema. E aí é bom que eu gosto de ir ao cinema, já não vai uma parra de tempo. Fui com o meu filho, ele está aqui há quase há um ano, fui com ele uma vez. Já não sei como é que fui ver, mas fui ver com alguém com o meu irmão. E agora é começar para acabar estas coisas natalícias, estas merdas todas. Porque mesmo as pessoas, nesta época, não fazem nada em casa. Nem pinturas, nem limpezas, nem o carai, porque estão em família, né? Agora é tempo de sujar. E depois é que começam a chamar a gente para limpar outra vez. Limpar, pintar... E depois há acidentes que acontecem agora nas pinturas. É vinho, é cerveja... É os saltos altos das meninas a rasparem as paredes todas. É os pés tudo marcado na parede. E então a partir do dia 1, 2, 3, começo outra vez aí a malta a chamar. Que já falta faz, porque eu não gosto de estar parado, nem? Gosto de estar... Parar é morrer. Parar eu quando estiver morto vou ter muito tempo para estar parado. Mas a malta não se quer querer nisso, portanto vou estar para morrer. Olha... Como vocês veem... Olha... Olha... Eu a chegar a casa, não é? Olha... Eu em casa... Não sei se o Mildo já está a dormir se não, mas... Acho que ainda é cedo, não é? 10h30... Não... Se ele tiver paciência ainda venho aqui um bocadinho fora com ele. Eu vou ver agora como é que está aqui os calores. E se tiver... Deixa-me levar a carteira lá para dentro. Não está a coisa, não está assim frio. Portanto dava para o Mildo ir aqui fora um bocadinho brincar. Mas eu já vejo, já diga alguma coisa. Pronto. Eu cheguei a casa, não é? E o que é que acontece? Olha... Eu estou aqui, não é? Aqui. A Vanessa está ali. Com os resquícios de uma má noite de Natal ainda. O filho está ali. O Pina está ali. E o Leo está aqui. Coitadinho do meu menino. Então, estava a dizer à Vanessa, como vocês viram, eu vou chegar agora à casa e convidei a Vanessa para ir lá fora um bocadinho. Mas ela disse que está um bocado fresco para o Milton. Ficamos aqui dentro mesmo. O que não está mal porque eu já estou sentado na minha chaise longa, não é? Aquela que a gente faz só assim para trás e... Ah, ah, ah. Que espetáculo. E... E já tenho aqui o meu cafezinho. Minha filha já perguntou por mim. É bom, não é? Não? Um bocadinho aguado, não é? Um bocadinho aguado, não é? Isso não é assim. Pode precisar de mais de papel hoje. Se calhar é isso. É uma segunda tentativa. A minha filha está exatamente igual a dizer. É? Então sou eu que venho de controlar lá de fora. Então, para arrematar neste vídeo, eu queria mostrar uma coisa a vocês que chegou agora. Vocês lembram-se de eu dizer que eu até ao fim do ano tinha que pagar 140 dólares das placas do carro comercial? Então é assim. Vou explicar outra vez para quem não... Não é que interesse, mas é cultura geral, não é? A gente no carro pequeno quer... Não sei se conseguem ver. O carro pequeno é aquele que está ali cinzento e o branco é o grande. Pronto, para vocês terem uma ideia. Ou seja, o nosso carro de família paga isto que eu tenho aqui, que já vou mostrar a vocês. De dois em dois anos paga 70 dólares. 70. Ou seja, todos de dois em dois anos. Tanto que eu naquele carro já tenho, há dois anos quase, não, desde o março deste ano, o selzinho assim verde, igual a este, que eu já mostro a vocês como é que funciona. E no outro, eu comprei o carro este ano, como vocês sabem, é aquele grande. Comprei-o este ano, registei-o este ano, para em março e abril, Vanessa. E para vocês filmarem que ela está assim. Estão a ver como é que ela está? Está assim. Vem, como é que ela está? Portanto, vocês rezem para a Vanessa, está bem? Estão a ver como é que ela está. Estão a ver como é que ela está? Não, 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 não. aquilo conta até dezembro e depois, se em janeiro vocês na vossa matrícula, isto põe-se na matrícula de trás ou seja, vem isto assim que é um autoclantuzinho que a gente arranca daqui vão ver, ó e põe na matrícula do carro mas só isto não vale nada porque a gente pode ir a um carro de um gajo qualquer e põe-lhe aí e põe-lhe no nosso carro então vocês obrigatoriamente têm que andar com isto e o meu filho anda aqui perto do meu café não convém nada e deixa cá ver se eu consigo ver se tem aqui alguma coisa que vocês possam não ver vou esconder aqui a matrícula e não sei o que porque pode, sei lá, apagar muitos máfios vocês conseguem ver o preço que eu paguei 140 e o certificado de registro registro já estava no registro registration e não sei o que então, isto eu vou filmar assim longe pronto, é um papel assim e vocês têm que andar com ele dentro do carro se a polícia manda vocês parar e em certos estados vocês não têm isto vocês estão encavados aqui raramente eles me pedem documentos porque quando eles param o carro já têm toda a informação dentro do computador deles porque eles têm um computador zorro dentro do carro deles que é aliás o carro deles por dentro está super preparado não sei eles quase não têm espaço para estar lá dentro para vocês terem uma ideia que eu tive um cliente que era o Shoy não lembro o nome dele não sei o que é Shoy eu estive a pintar e ele era State Trooper e e eu vi o carro dele uma vez por dentro e aquilo é cheio até chega com computadores e não sei o que e armas e aquilo é um espetáculo super preparado para qualquer coisa que venha basicamente cada carro daqueles é é como um pequeno país em recursos e então o pessoal tem que ter cuidado quando se mete com essa gente especialmente não é os State Polices aqui os State não os Polícias aqui dentro da cidade é uma coisa aqueles caras aqui dentro agora os State Troopers vocês vêm lá a dizer State Trooper assim do lado ou não sei o que e na matrícula também diz State não sei o que não é State o que diz State ou Police State qualquer coisa é azul portanto vocês quando verem o matrícula azul vocês desacelerem um bocado não que vocês estejam a fazer alguma coisa errada mas convém dar um bocado de espaço à Polícia porque eles podem ter que travar a fundo podem ter que voltar a fundo porque eles vão acontecer e de repente recebem uma chamada de qualquer coisa e eles não estão cá preocupados vocês é que têm que sair da frente mas são eles comeu muitas broas de Natal está assim e para a Vanessa também não foi uns dias muito bons não sei se estão a ver não é não estou-me preocupado com isso de qualquer maneira adeus para vocês bom fim de semana que a gente já volta que a gente já volta que a gente já volta